Antes de irmos para o intervalo, acompanharemos um pouco mais da rotina da Ana Laura Lira, no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, na cidade. Oi, Carol! Oi, Laura! Eu me arrumei e vim para a LBV, agora vocês vão conhecer a LBV comigo. Gente, aqui é o refeitório onde a gente come com nossos amigos. E a minha comida favorita é o estrogonofe da Verinha. Às vezes ela faz de carne ou às vezes ela faz de frango. Quando você está com muita fome, você pode repetir. Gente, depois que a gente come, a gente vai passar, então vem comigo. Gente, agora vocês vêm comigo porque eu vou apresentar o segundo andar. Esse aqui é o banheiro das meninas. Esse aqui é o bebedouro. Essa aqui é a sala dos educadores. E aqui é a sala do judô. Aqui, gente, é o saber. É o arte e cultura. O que eu gosto mais de fazer na LBV é jogar futebol. Porque eu também quero ser jogadora de futebol quando eu crescer. Lá embaixo tem uma quadra. Vamos lá conhecer. Gente, essa é a quadra onde a gente joga o nosso futebol e vários esportes. Gente, vocês venceram a LBV comigo? Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Aqui é onde a gente come. A minha... O que eu gosto mais de fazer na LBV é... Tchau! Tchau! Ai, eu... Tchau! Tchau!